Fala galera, passando por aqui para ver o avatar Musk Vesca, ele está com uma listagem, rapaz, a caminho aí, o volume está vindo aqui Veja só como é que está a situação, está entrando muitas compras aqui, o volume aqui embaixo está aumentando E é assim pessoal, a gente, vendo aqui essa projeção aqui de alcance, né, da explosão aqui do ativo Então a gente tem um alvo aqui no 3286, se ele romper essa zona aqui, é bem provável que a gente dê essa porrada aqui para cima A gente vai dar uma pancada aqui, de quanto saindo daqui, deixa eu ver, daqui para esse alvo de 41% E para o alvo mais acima de 73%, que justamente vai coincidir com uma zona, uma zona respeitada Olha aqui essa zona aqui, muito respeitada essa zona aqui, hein Então é bem provável que essa pancada com o avatar Musk Vesca venha, atingisse essa zona aqui de cima, né Que é uma zona muito respeitada do passado, entendeu? Mas com o anúncio da Dex aí, da listagem na Dex, isso aqui pode ser fichinha, né E o Bitcoin, ah, também tem a questão do Fed, galera, tem a questão do Fed Lá do teto de gasto lá nos Estados Unidos, que pode ser aprovado Isso pode também fazer o Bitcoin dar uma estilingada para cima E a versão risco vai aumentar, então o avatar, ele pode ser influenciado também pelo macro, né Que tem muita gente com versão a risco, né, vão ficar mais mão solta para a grana, né E aí de repente pode aparecer aqui um milionário e investir aqui no avatar Musk Vesca E fazer ele acabar de explodir, né, com a listagem aí na Dex, né Então é isso aí, pessoal, então o avatar Musk Vesca está numa posição aqui, ó Hoje à tarde já começou a entrar muita compra aqui, olha, a gente pode comprovar aqui, ó Enquanto sai duas vendinhas, olha só de compra, galera Então está entrando muita compra devido a essa listagem Ele já está querendo romper esse... Está querendo ver que de encontro essa resistência aqui, né E é isso aí, pessoal Avatar Musk Vesca está prometendo Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like Um abraço, valeu, tchau, fui!